Música Já se passaram um ano e aqui, neste lugar, sempre tem boas histórias. Pois são 142 anos de histórias de Guarií. Já que estamos vendo essas belas imagens deste cartão postal... Esta é a paróquia São João Batista de Guarií, que neste dia 9 de fevereiro, completou 150 anos. E a gente está aqui para contar um pouco da história deste cartão postal e patrimonial da cidade. A Igreja Católica, hoje presente em Guarií, em forma de paróquia, com 18 comunidades entre rurais e urbanas. Dentre elas, a centenária icônica Igreja da Matriz completa 150 anos. O primeiro passo dado em 1872, de forma oficial, põe um contratempo o verdadeiro registro do antigo povoado de São João Batista, que existia antes mesmo de Guarií vir a ser Guarií. O município se tornou nome oficialmente oito anos depois, em 1880. Anteriormente, figurado como freguesia de Itapetininga, o povoado já existia oficialmente desde 1871. Lembranças à parte, o atual prédio da Igreja Matriz não foi sempre no mesmo local. Talvez o maior dos passos dados pela comunidade foi em 1905, quando da construção do imponente prédio, segundo registro da época, o povo e cérebres município, como Antônio Hábio da Rocha, Aníbal Castanho de Almeida, Porfírio Vieira de Camargo, Eliseu Aires do Amaral, João Soares de Oliveira e entre outros, reconstruíram neste novo local, que é hoje onde ela se situa. De lá pra cá, o atual prédio passou por diversas reformas, inclusive uma ampliação construída em 2018. Atualmente, a paróquia é vinculada à Diocese de Itapetininga e tem como paroco o Padre Narciso e o Vigário Lucas. A paróquia foi criada pelo Espado de São Paulo, na época, 11 de fevereiro de 1872. O primeiro paroco, João Batista Arroça. E até hoje, participou como paroco. Sou o 53º paroco desta paróquia e tantos outros que passaram por aqui. Então, é uma grande alegria. Naquela época difícil, quando surgiram, nós temos um pouco da história, mas hoje, graças a Deus, nós estamos aí com toda a alegria, celebrando esta festa. E hoje nós estamos aqui com esta ampliação. Foi um desafio muito grande. Hoje, contamos também com o Vigário Paroquial, o Padre Lucas Augusto, e ajuda nas questões pastorais. Eu cheguei em fevereiro do ano passado, aqui na paróquia, ainda como seminarista, no último ano do seminário, o oitavo ano de formação. Em abril, Fernando Diáconi. E agora, no final do ano, fui designado para continuar aqui como Vigário Paroquial. É motivo, então, de grande alegria, não só para nós, mas para toda a paróquia, da matriz e as suas comunidades, nesses 150 anos de evangelização. A primeira missa aqui da paróquia, que é datada do final do século XVIII, com os jesuítas, depois nos bairros, depois sendo elevada, então, a paróquia em 1872. Então, vendo a nossa caminhada, nesses 150 anos de caminhada, de evangelização, nós louvamos e bendizemos a Deus, então, pelas bênçãos derramadas nesse tempo de caminhada, os desafios que nós temos sempre para cada época, para que nós, para as futuras gerações, possamos se preparar, então, para mais 150 anos de alegria, então, de paróquia de São João Batista, de Guaraí, de São João, de crescer cada vez mais, então, essa fé e devoção. A igreja passou por uma parte de ampliação das laterais, fazendo com que mais pessoas possam, então, estar participando. O que facilitou no período da pandemia, por conta do assentamento social, fez com que não fosse um número tão reduzido no período da pandemia. Hoje, graças a Deus, já estamos em uma fase um pouco mais tranquila, mas ainda tomando esses cuidados, com álcool gel, com a atenção da temperatura, mas com uma participação maior dos fiéis das nossas comunidades também. E por falar em igreja, tradições são tradições. Alguém se lembrava da famosa banda de Guaraí? Essas fotos, antigamente, meados de 1949, essas escadarias eram palco desses músicos, pessoas que, infelizmente, não fazem parte, mas o que resta são recordações. E por falar em banda, quem que não se lembra do saudoso Laelson Cardoso do Amaral? Uma vida dedicada à música, à arte também de belas histórias. Nossa equipe foi bater um papo com o seu filho Altimar, que nos contou histórias que ficaram nas memórias. Então, todo mundo já conhece, meu pai era, desculpe a falta de humildade, meu pai foi uma lenda lá em Guaraí, né? Uma lenda, ele foi, ele levou um grupo, fundou um grupo de escoteiros lá em Guaraí, um grupo de escoteiros que vinha desfilar aqui em Itaputininga. Ele, até ele, uma vez, ele inovou. Ele tinha o Zé Maria e o Zé Luiz, que seriam irmãos gêmeos lá, filho do Alcibiades. Onde os dois andavam lá no sítio, o Carneiro andava atrás deles, sabe? O Carneiro andava assim, sem amarrar. Então, eles iam desfilar aqui em Itaputininga, os dois marchando e o Carneiro do lado, sabe? Foi o maior sucesso. E depois, com isso, ele sempre cuidou da fanfarra, sempre foi voltado para a música, sempre foi voltado para as artes, né? Ele hipnotizava o pessoal lá, até tem o Pancadinha, uma vez ele hipnotizou o Pancadinha, falou que o Pancadinha estava lutando com a pessoa e, sem querer, eu passei no meio, tomei um burro aqui na boca, caí quando era criança lá. Então, e com isso, me levou a gostar da área da psicologia, psicanálise. Hoje, eu sou psicanalista, sou hipnólogo. Com a fanfarra que tinha, daí ele já aprendeu com o Batista Bodo, né? Fazer música e tal. Ele começou a compor música, ele compõe as músicas, eu lembro bastante músicas que ele compôs. E, daí, lá em Guareí, ele já, na época de 70, 70, ele já começou a, 75, ele já começou a cuidar da banda de Guareí. Daí, o Tardelli, quando foi eleito aqui em Itapetininga, trouxe meu pai para montar a banda aqui em Itapetininga. Essa banda que existe em Itapetininga até hoje é uma banda que, banda, praticamente, é semi-sinfônica. Ele toca todas as músicas de orquestra, de Graham Millie, de Raikkonen, os dobrados, as músicas de banda mesmo, né? Sambinha, Marchinha, Chorinha, todos. Só que meu pai sempre falava assim, os músicos lembram muito bem disso, que ele queria uma banda de, uma banda de palco. Não uma banda de sair marchando na rua, atrás de procissão, tal, tal. Lógico, ele fazia, porque gostava também. Mas o foco meu não era banda de palco, de apresentação. Seu neto também, José Renato, faz parte dessa história. Em um vídeo, ele nos contou um pouquinho dessa trajetória. Minha avó, Maria Canta, pessoa ímpar, de um jeitinho carinhoso, uma pessoa de uma bondade infinita, juntamente com o meu avô, maestro da banda de Guareí, compositor do hino da cidade. Cara, uma pessoa de grande valia e grande importância em cidade de Guareí, e para a história desses 142 anos de Guareí. Quantas pessoas ele ensinou em Guareí, através da música? Quantas pessoas ele, vamos colocar assim, educou musicalmente? Quantos homens ele formou na cidade de Guareí, através da música, né? Esses 142 anos da história de Guareí, passa muito pelo que foi mesmo, a cidade. Cara, essa história, esse legado, através da música, principalmente, que eu acho que é a parte mais importante da cidade de Guareí. Eu tenho, só agradecer à cidade, a tudo que ela me formou, me ensinou, e os meus avós que me ensinaram demais. É, meus amigos, de lá pra cá muitas coisas aconteceram, em pleno século XXI. Hoje, Guareí não é mais a mesma. A praça mudou, as pessoas mudaram, as ruas ficaram mais movimentadas, o comércio aqueceu. Ainda bem, né? Mas o que não mudou foram as tradições. Estou falando desse povo acolhedor que mora do outro lado da cidade. Nós estivemos em uma propriedade da família tradicional em Guareí, mais precisamente no bairro do Sarandi. Eita coisa boa, hein? Aqui sempre tem boas histórias. E quem contou um pouco dessas histórias foi o Seu Luiz do Quiro. Seu Luiz sempre morou e trabalhou com a terra. Plantador de melancia fala com orgulho. Eu plantei melancia mais ou menos trabalhei com melancia 40 anos. Plantei as primeiras plantas, gostei, deu bom lucro. Porque antes eu vivia com café, tocando café. Mas o café não dava igual a melancia. Melancia é uma coisa que é rápido. Em quatro meses, três meses, você vê o dinheiro. o café é de cada ano. Olha, no tempo que eu comecei, era quadrado de burro. Então, você tombava a terra, fazia leira, tudo com burro. Porque onde eu fui trabalhar, que era o terreno do Larino, para aprender a trabalhar com melancia, lá era só com burro. Não tinha trator naquele tempo. Então, hoje, na tecnologia de hoje, é uma beleza. plantar a melancia, mas no tempo que eu plantei, foi difícil. Porque tinha que arar com burro, fazer a tomba com burro. A melancia, eu dei incentivo a um produtor aqui, que é um dos maiores plantadores, foi o Celso Tenório. Então, o Celso, na primeira planta que ele fez, eu arrendei uma terra no terreno do Abílio, e cediu um terreno para ele. E ele, sem ter conhecimento, plantou, vendeu, ganhou dinheiro, e hoje, Celso Tenório é um dos que mais planta. Tem mais plantador, tem aí uns 20 plantador ainda que planta, mas o Celso Tenório é a pessoa que mais planta melancia hoje no município. E nós perguntamos a ele se ele sente falta da festa da melancia. Eu acho que devia ser porque eu tive muita força na plantação da melancia, incentivo, inclusive em uma das festas que saiu, eu tinha também o charavós que era o padre Ricardo aqui, que dava uma chance para mim, então em uma das festas eu fiz uma declaração sobre a melancia por incentivo do padre Ricardo. E depois a melancia é assim, se o negro a pessoa tem de ganhar é em 100 dias. Você planta um calipto por acaso vai em 5 anos para colher. A melancia é 100 dias se você acertar está com dinheiro na rua. Você acha que Guari tem um potencial turístico para ser a cidade da melancia? Tem, foi feito teste lá no CES de São Paulo ela deu uma melhor qualidade de melancia foi daqui do município de Guari. Se o papo está bom imagine o que está rolando nos bastidores deste lugar. Tudo começa aqui, já na caça do prato principal. O frango no molho mas o que não poderia faltar no sítio é o milho e onde tem milho tem coisa boa. Enquanto a criançada se diverte por aqui bate papo ali a mulherada faz a festa na cozinha tudo preparado com muito carinho e no fogão a lenha. bom depois de tudo preparado com muito carinho é hora de saborear essas delícias feijão caipira arroz branco mingau de milho verde na panela de ferro olha pra você ver que delícia hein olha a textura disso também não poderia faltar o frango caipira no molho e o bolinho de milho verde que é a tradição aqui da cidade tudo isso preparado com muito carinho pela Fica que nos recebeu aqui Fica fala pra gente existe um segredo pra todas essas delícias aqui ou não? não é fazer com carinho gostar do que a gente faz eu gosto muito de cozinhar não sabia cozinhar aprendi depois que eu casei que eu aprendi a cozinhar e hoje eu até que faço bem o básico o mingau o frango caipira e o bolinho que não pode faltar e a gente cozinha com carinho e eu gosto de cozinhar no fogão de lenha aqui todo dia o fogão de lenha é aceso todo dia eu cozinho todo dia me fala uma coisa quando reúne o pessoal aqui nessa confraternização de família como está aqui hoje o seu Kiko fazendo esse belo churrasco aqui e o que não pode faltar realmente é isso é verdadeira comida da cidade de Guareí é verdadeira aqui no bairro do Sarantim o mingau e o bolinho e o franguinho caipira no molho é sagrado a gente tem se vai fazer o mingau tem que ter os três ingredientes juntos porque todo mundo gosta acho que o Guareí inteiro gosta do bolinho e o mingau eu acho que é difícil a pessoa que não gosta do bolinho e do frango caipira então é hora de saborear essas delícias e depois da comida pelo barulho do berrante já dá pra ter uma ideia que vai rolar de família em família quem já não ouviu falar deste menino já com seus 14 anos de idade ele já coleciona troféus medalhas e muitos prêmios na prova do laço sua família tem essa pista de laço aqui no bairro onde todos os finais de semana se reúne para o treino seu avô e treinador é o seu maior incentivador é uma honra né tipo tá laçando pra fora do estado meu avô você me ajuda também tipo comprar gado essas coisas né vai vestindo ou vai ter um rodeio outro bom outro final de semana aguardo dinheiro pra ir no rodeio meu objetivo é laçar só minha profissão como graças a Deus tá dando certo eu já tava quase vivendo cada do laço e é laçar ser dedicado e laçar só tem a agradecer ele sempre me ajuda e agradecer mesmo ele é um professor pra mim e agradecer ele no meu coração e sempre ele vai estar comigo e seu avô conta com emoção como é gratificante ver o seu neto brilhando e se destacando no esporte que vem a cada vez mais crescendo no bairro é que nós antigamente né laçavam mas nós não tinha a condução própria pra laçar então era dificultoso pra nós hoje não hoje graças a Deus ganhamos dinheiro veio o neto os netos já tem mais netos mas ele mora com nós e se interessou ouvi que ele foi lançando a vaquinha foi foi dedicando achei que podia ser um grande lançador então isso aí foi indo foi indo foi indo agora ele pegou o cavalo foi ajeitando e daí nós eu falei pra ele eu falei quer laçar ele falou se quer então dedique o laço porque hoje o esporte do laço hoje é caro então ele dedicou eu falei treino não pode ter preguiça pode estar chovendo dando sorte se tem um afeto tem que treinar porque se não treinar hoje é a mesma coisa não jogar toda bola se não treinar não joga bola é a mesma coisa do laço o laço também se não treinar também perde tudo então hoje tem que estar quase 100% perguntamos a ele de como ele se sente junto com o seu neto Juninho é tão bonito chegando você vê hoje ele nos outros estados todo mundo já conhece ele todo mundo se chega lá ele não tem a dupla certo os companheiros dele que está lá sempre os mais fortes sempre vem procurar ele pra fazer a dupla então isso aí é uma motivação muito grande porque o fraco já não lembra procurar porque sabe que ele não vai laçar com ele mesmo fora o flor da época do flor hoje ele é um dos maiores laçadores do estado de São Paulo esse cara é forte forte humilde e sabe laçar esse pergunta pra lixo todo mundo conhece e lá pra fora todo mundo tem medo dele bom nada melhor que encerrar essa matéria com um abraço e carinho de todos né é isso aí parabéns Guarei Música